Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo preparado com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês a toca que é conjunto com o casaquinho Roma antiga que já tenho no canal. É uma toca em tricô feita para bebês de 1 a 3 meses. Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo para fazer este gorro eu vou usar esta lã de bebê amor e baby da círculo. Ela tem tês 200 que é a espessura do fio. Esta cor é 70 30. Você pode usar a lã de bebê da sua preferência. Eu montei 73 pontos nas agulhas de tricô número 3 e meio. Vou fazer toda a toca com estas agulhas. Vou usar uma agulha auxiliar para poder fazer a trança que é o ponto deste gorro. Vou iniciar com 8 carreiras em ponto barra, 1 meia e 1 tricô. Como temos pontos ímpares aqui eu tenho 73. O primeiro ponto vai ser meia e o último ponto ponto também não vou fazer pontos especiais na borda porque na hora de costurar nós vamos usar este ponto da borda que é em meia para poder costurar esta barra. O resto do casaquinho o último ponto vai ser em tricô nós vamos usá-lo também para costurar em tricô. Vou iniciar então. Eu deixei aqui no início um pedaço do fio um pouco mais comprido para poder costurar com o próprio fio quando terminar a toca. Eu estou fazendo de baixo para cima. o ponto barra nós começamos com 1 ponto meia e 1 tricô. Esses 2 pontos vamos intercalando sempre 1 ponto meia e 1 tricô até o final da carreira. 1 ponto meia e o último ponto como eu já disse vai ser 1 ponto meia. Nas próximas carreiras do ponto barra nós vamos acompanhar os pontos de acordo com o que vemos. Aqui se a gente observar bem nós vamos ver que temos 1 tricô seguido de 1 ponto meia, 1 tricô e 1 meia. nós vamos fazer igual ao que estivermos vendo. Aqui então eu vou começar com 1 tricô e 1 meia e fazer 1 tricô e 1 meia até o último ponto que vai ser 1 ponto tricô. nós vamos seguir acompanhando o ponto por 8 carreiras. Quando eu for fazer a oitava carreira, a última carreira, eu vou voltar para que a gente faça alguns aumentos. aumentos. Nesta oitava carreira do ponto barra que vou fazer agora, eu vou aumentar 4 pontos. Para distribuir estes aumentos pela carreira, eu vou fazer 15 pontos acompanhando o ponto barra. 15 pontos, 15 e vou fazer uma laçada torcida. É muito simples, eu apenas pego o fio, dobro, desta forma faço essa argolinha e coloco na agulha como um aumento. aumento. Vou fazer mais 15 pontos e um novo aumento. 15 e vou fazer uma nova laçada torcida. Pego o fio, dobro e vou colocar na agulha como um novo ponto. aumento. Vou fazer novamente 15 pontos e um novo aumento. 15, terceiro aumento. Vou fazer mais 15 pontos e fazer o último aumento. 15, vou fazer o quarto aumento, o último e vou terminar com os 13 pontos que tenho aqui para terminar a carreira. nós temos 77 pontos na agulha e vamos começar a fazer o ponto tranças em relevo ou ponto espiga, que é o mesmo ponto que usamos no casaquinho. este ponto é múltiplo de 11, é por isso que eu tenho 77 pontos. Eu apenas modifiquei o início da receita, para quando costurarmos a touca, esta parte virar um desenho. eu vou iniciar com dois pontos em tricô, também não vamos fazer pontos especiais, não vou pular o primeiro ponto, eu vou tricotar. E vou fazer a parte que está entre os dois asteriscos. A parte que eu vou repetir até o final. São dois pontos em meia. E três pontos feitos no mesmo ponto. Este próximo ponto que tenho na agulha esquerda, eu vou fazer três pontos nele. Eu vou fazer um ponto meia, não vou tirar o ponto da agulha esquerda, faço uma laçada e volto no mesmo ponto e faço um meia. Vocês podem observar que eu estou puxando o ponto um pouco mais, para ele ficar um pouco mais comprido, para facilitar a nossa próxima carreira do direito. Aqui eu já posso tirar o ponto. O nosso próximo ponto da agulha esquerda, eu apenas vou transferir para a agulha direita sem fazer o ponto. Pular sem fazer. Vou fazer novamente três em um, neste ponto faço um meia, uma laçada e um meia e tiro o ponto. Dois meias. Três. E quatro tricôs. Um, dois, três, quatro. Esta é uma sequência que temos que repetir até o final. Eu vou começar novamente a partir do primeiro asterisco. Dois meias. Três. Três em um. Um, dois, três. Pulo um ponto. Novamente. Três em um. Um. Um, dois, três. Tiro. E dois meias. Quatro tricôs. Um, dois, três, quatro. Fizemos mais uma repetição. Eu vou iniciar novamente. Dois meias. Três em um. 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 Dois. Três. Pulo um ponto. Três em um. Um. Dois. Três. Dois. Meias. Um. Dois. Quatro tricôs. Um. Dois. Três. Quatro. Nós vamos repetir esta mesma sequência. O quanto der. Eu vou fazer agora a última repetição. Esta parte que está depois do segundo asterisco. Não vai ser uma sequência completa. Aqui. Eu inicio com dois pontos em meia. Três em um. Um. Dois. Três. Três. Pulo um ponto sem fazer. Três em um novamente. Um. Dois. Três. Dois meias. E dois tricôs. Segunda carreira do ponto. O lado avesso. Quatro tricôs. Três. Três. Vou fazer o que está entre os dois asteriscos. A parte que tem que repetir. Eu vou pular sem fazer. Aqueles três pontos que fiz em um. Um. Dois. Três. Aquele ponto que eu pulei sem fazer na carreira do direito. Aqui eu vou fazer em tricô. Novamente eu tenho os três em um. Pulo os três pontos para a agulha direita sem fazer. E vou fazer oito tricôs. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou repetir a partir do primeiro asterisco. Pulo três pontos sem fazer. Faço um tricô. Pulo novamente três pontos. E oito tricôs. Um. Dois. Oito. Oito. Vou começar novamente. Pulo três pontos sem fazer. Faço um tricô. Pulo novamente três pontos. E oito tricôs. Nós vamos repetir esta mesma sequência até o final. Na última sequência. Nós só vamos ter quatro pontos em tricô na última repetição. Então, nós simplesmente vamos pular sem fazer os três em um da carreira anterior e todos os demais pontos em tricô. Eu vou terminar a carreira e volto com vocês no início da terceira carreira do ponto. Terceira carreira. Lado direito novamente. Dois tricôs. Vou pegar a minha agulha auxiliar. E vou passar os próximos dois pontos que estão na agulha esquerda para a agulha auxiliar. Faço três pontos juntos em meia. São aqueles três pontos que fizemos em um que pulamos na carreira anterior. Se for aqui, eu vou pegar os três pontos e fazer juntos em ponto meia. Volto com os dois pontos. Dois meias. Dois meias. O ponto central, este ponto que pulamos na primeira carreira do direito, eu volto a pular aqui. Sempre vou pular este ponto central do desenho nas carreiras do direito. Agora, eu vou pegar os próximos três pontos, são aqueles três em um que fiz, colocar na agulha auxiliar e deixar aguardando a frente do tricô. Faço dois meias e volto com os três pontos para a agulha esquerda e vou fazer os três pontos juntos em meia. Quatro tricôs. Terminamos uma sequência. Vou voltar a repetir do primeiro asterisco. Deixo dois pontos aguardando. Faço três pontos juntos em meia. Volto com os pontos e faço dois meias. Pulo um ponto sem fazer. Tiro três pontos para a agulha auxiliar. Faço dois meias. Volto com os pontos. E faço três pontos juntos em meia. Quatro tricôs. Terminamos mais um desenho. Vou começar outra vez. Dois pontos separados na agulha auxiliar. Três pontos juntos em meia. Volto com os pontos e faço dois meias. Pulo um ponto sem fazer. Deixo três pontos aguardando a frente. Faço dois meias. Volto com os pontos. E faço três pontos juntos em meia. Pela parte de trás do ponto. Eu vou repetir esta sequência. Até o final da carreira. Na última sequência. Ao invés de quatro tricôs. Eu só vou ter dois tricôs. Para terminar a sequência. Eu vou terminar a carreira. Vou fazer até o final. e volto com vocês no início da próxima carreira do avesso. Quarta carreira. Nós vamos fazer todos os pontos em tricô. Do primeiro ao último ponto. Sem nenhuma modificação. Todos os pontos em tricô. Estas quatro carreiras que fizemos. Formam uma sequência completa do ponto. Nós vamos repetir estas mesmas quatro carreiras. Até completarmos. Aproximadamente. Treze centímetros e meio. Vamos seguir repetindo. Esta mesma sequência. De quatro carreiras. Até treze centímetros e meio. Quando eu terminar. Eu volto para a gente continuar. Aqui. Eu já tenho. Os treze centímetros e meio. Foram onze repetições. Da sequência do ponto. Nós continuaremos fazendo o mesmo ponto. Só que a cada carreira. Nós vamos diminuir. Uma certa quantidade de pontos. Aqui. Para esta primeira carreira. De diminuição de pontos. Dois pontos. Vou fazer dois pontos juntos. Em tricô. E vou começar a repetir a sequência. Dois meias. Três em um. Um. Dois. Três. Pulo o próximo ponto sem fazer. Novamente. Três em um. 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 Dois. Três. Dois meias. Um tricô. Dois pontos juntos. Em tricô. E um tricô. Esta é a sequência que eu vou repetir. Até o final. Dois meias. Três em um. Um. Dois. Três. Pulo um ponto sem fazer. Três em um. 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 Dois. Três. Dois meias. Um tricô. Dois pontos juntos em tricô. E um tricô. Eu vou repetir esta mesma sequência. Até o final. Aqui no final como eu tenho dois pontos em tricô. Eu vou terminar fazendo dois pontos juntos em tricô. Eu vou terminar a carreira. Vou fazer o avesso. Aonde temos os três pontos em um no avesso. Nós pulamos sem fazer os três pontos. A única diferença é essa. Todos os demais pontos da carreira em tricô. E volto com vocês. Para que a gente faça a segunda carreira de diminuições de pontos. Vamos fazer nossa segunda carreira de redução de pontos. Estou novamente no direito. Faço um tricô. E nesta carreira eu vou repetir. Passo dois pontos. Para agulha auxiliar. Faço três pontos juntos em meia. Volto com os dois pontos. E faço os dois em meia. Até agora tudo igual. A não ser o primeiro que é um ponto só em tricô. Porque nós fizemos uma redução aqui. Pulo um ponto sem fazer. Novamente. Tiro três pontos para frente. Dois meias. Volto com os três pontos. E vou fazer três pontos juntos em meia. E faço aqui. Três pontos juntos em tricô. Aqui está a diferença. Aonde nós temos. Esses três tricôs aqui. Nós vamos fazer os três pontos juntos em tricô. Eu vou fazer mais uma repetição para vocês verem. Tiro dois pontos. Três pontos. E faço os três pontos juntos em meia. Volto com esses dois pontos. Para agulha esquerda. E faço os dois em meia. Pulo um ponto. Tiro. Três para frente. Faço dois pontos em meia. isco. Volto com os três pontos. Para agulha esquerda. E faço os três pontos juntos em meia. Faço três pontos juntos em tricô. Eu vou repetir. Esta mesma sequência. Até o final da carreira. Aqui terminamos com um tricô na última sequência. Faço também o avesso. Que vai ser completo em tricô. E volto com vocês no início da próxima carreira do direito. Eu estou novamente do lado direito, vou fazer a terceira carreira de redução de pontos. Um tricô, vou fazer a parte que tenho que repetir até o final. Olha, dois pontos juntos em meia, um meia, pulo um ponto sem fazer, um meia, viro o próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Para que ele fique virado para a minha esquerda. Um tricô, vou começar novamente. Dois pontos juntos em meia, um meia, pulo um ponto, um meia, viro a posição do próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Dois pontos juntos em meia, um meia, pulo um ponto sem fazer, um meia, viro o próximo ponto, eu apenas vou virá-lo, pegar da esquerda para a direita assim e voltar para a agulha esquerda. E faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Um tricô e volto a começar novamente. Nós vamos repetir essa mesma sequência até o último ponto que é um tricô. Eu vou fazer também o avesso, a próxima carreira é completa em tricô. E volto com vocês na próxima carreira do direito. Estou novamente no direito, vou fazer a última carreira de redução de pontos. Um tricô, vou fazer dois pontos juntos em meia, pulo um ponto sem fazer, viro o próximo ponto, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Um tricô e volto a começar. Dois pontos juntos em meia, pulo um ponto, viro o próximo, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. E um tricô. Volto novamente a começar, dois pontos juntos em meia, pulo um ponto sem fazer, viro o próximo ponto, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. E um tricô. A mesma sequência, eu vou repetir até o final da carreira. Vou fazer também o avesso, completo em tricô e volto com vocês novamente no direito. Eu estou novamente no direito, já fiz o avesso, vou cortar um pedaço do fio. Aqui eu já posso até arrematar esta ponta. Vou cortar um pedaço da lã, aqui vai ter mais ou menos uns cinquenta centímetros. Vou colocar em uma agulha, vai ficar o fio dobrado desta forma. E vou passar todos os pontos que eu tenho aqui na agulha, eu tenho vinte e nove pontos para o fio. Viro a toca para o lado avesso e vou amarrar as duas pontas do fio. Vou costurar, estando a toca do lado direito, com o próprio fio que deixei no princípio. Aqui eu vou passar pelo primeiro ponto e voltar onde saiu o fio. Nesses pontos da borda, eu tenho um ponto meia em cada lateral, eu vou passar pelo ponto meia. Depois, nós vamos ter um ponto tricô em cada lateral, de um lado e do outro. Eu vou passar pela parte mais alta do ponto em tricô, de um lado e do outro, sem puxar demais. E aí, vocês vão ver que essa costura vai ficar invisível. Vamos costurar dessa forma até o final, depois passamos a ponta da agulha por dentro e arrematamos. Esse aqui é o lugar onde eu costurei. Como vocês podem ver, é muito difícil vermos onde está a emenda. Se vocês quiserem, podem deixar assim, que ele ficou com um bom acabamento aqui em cima. A toca vai ficar desta forma. Eu gosto de colocar um pompom, por isso eu fiz um pompom com a própria lã. Eu já deixei a agulha, quando amarrei e vou costurar no centro. Vou medir a toca, de largura ela ficou com 14 centímetros e de altura ficou com 15 centímetros. Gostamos um total de 16 gramas de lã. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Eu agradeço muito por você ter assistido comigo até aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!